Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da data de lançamento da segunda temporada de Demon Slayer dublado. É isso mesmo, Demon Slayer a segunda temporada dublado com a sua data de lançamento. Mas para vocês entenderem esse vídeo melhor galera, eu peço para vocês aí ficarem até o final do vídeo já deixando aí seu like, sua inscrição, ativa o sininho e compartilha esse vídeo galera com todos os seus amigos. Eu agradeço novamente aí por ter batido a minha meta no mês de março aí galera de 30 mil inscritos. Lembrando que a minha meta agora é de bater 50 mil inscritos. Eu conto com a ajuda galera de todos, todos, todos vocês. Vocês são incríveis, agradeço muito pela vida de vocês. Na descrição vou deixar meu Instagram, arroba canal do Buck e toda vez que sai um vídeo no canal eu posto lá no meu Instagram. E também o grupo do WhatsApp do canal do Buck, o quarto grupo galera do WhatsApp do canal do Buck. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo nerd. Beleza? Falando todas as coisas galera, bora começar. Bom galera, oficialmente, oficialmente não temos aí infelizmente a segunda temporada de Demon Slayer aí dublado. Mas o que temos no momento aí de informações que eu busquei recentemente. Se a gente botar em tese galera, relacionado a dublagem de Demon Slayer, paramos aí no filme de Demon Slayer, o Trem Infinito. Faltando aí somente o primeiro splitcore da segunda temporada aí, que é o arco aí do Distrito do Entretenimento. O oitavo arco. E lembrando também o primeiro splitcore, que no caso aí é o filme do Trem Infinito. A única coisa que falta ser dublado aí no arco do Trem Infinito seria aquele primeiro episódio, como vimos aí antes de Kyojuro Hengoku entrar no trem. Então em tese é a segunda temporada toda que falta ser dublado. Tanto o primeiro splitcore com o arco do Trem Infinito, segundo splitcore com o arco aí do Distrito do Entretenimento. Como muitas pessoas já esperavam aí o primeiro splitcore, que é o arco aí do Trem Infinito, ser dublado mais rápido. Por causa aí no caso, já temos a dublagem do filme. Era só eles pegarem a dublagem do filme e trazer aí pro primeiro splitcore. Para ficar mais rápido aí a dublagem do arco do Distrito do Entretenimento. E assim fechar a segunda temporada dublado ainda esse ano de 2022. Mas o foco em si, galera, foi de depois eles terem acabado aí a segunda temporada. Que eles começaram aí com a terceira temporada de Demon Slayer. Bucky, como se eles começaram, eles já divulgaram. Então no caso, eles já divulgando, eles já estariam trabalhando relacionado a isso. Mas Bucky, o que tem a ver aí deles estarem falando aí, no caso, sobre essa situação aí da terceira temporada de Demon Slayer com a dublagem? Sendo que é algo do Japão e a dublagem aqui é algo do Brasil. O que acontece, galera? Possivelmente, temos uma data aí da terceira temporada de Demon Slayer. Um exemplo, se eles mandarem aí que teremos a terceira temporada de Demon Slayer em dezembro desse ano, a dublagem chegaria muito mais rápido. Até o momento, não temos nenhuma data oficial da terceira temporada de Demon Slayer. Então, digamos, entre aspas, eles vão deixando aí, empurrando com a barriga toda essa parte da dublagem. Foi igual aí no caso do Trem Infinito. Ficou muito tempo aí sem ter uma dublagem aí oficial. E o que eles fizeram? Quando eles tiveram uma data aí da segunda temporada aí com o arco do Distrito do Intertenimento, eles já dublaram o filme rapidamente, rapidamente, para as pessoas verem o filme dublado e depois ver o Distrito do Intertenimento. Então, eu acredito, por não ter uma data da terceira temporada, eles ainda não dublaram aí o Distrito do Intertenimento, que é a segunda temporada de Demon Slayer. Mas em alguns rumores, galera, que eu estava aí pesquisando, que também eu ouvi e vi em outros canais, que eles estavam falando que eles estão buscando aí uma dublagem para o segundo semestre aí de 2022. Então, assim, possivelmente, teremos aí a dublagem completa de Demon Slayer, a segunda temporada aí no segundo semestre de 2022. Para, assim, impulsionar na terceira temporada de Demon Slayer, que vai em torno aí do final desse ano de 2022 e começo aí de 2023, no caso, a data de seu lançamento. Porque eles sempre fazem isso, galera. Antes de lançar aí uma nova temporada, eles dublam a temporada antiga para estar lançando uma nova temporada. Então, eles se baseiam muito, muito, muito na data posterior da temporada. E como eles não têm aí, por isso que eles deixaram a desejar bastante na dublagem de Demon Slayer. Mas vamos focar em algo, galera. Vamos focar em um local que seria aí, no caso, a segundo semestre de 2022, a dublagem de Demon Slayer, a segunda temporada. E como tivemos muita ação, galera, aí no arco do Distrito do Intertenimento, seria muito, muito interessante ver dublado aí, assistir dublado. Porque, por mais que eu goste de legendado, galera, vou ser muito, muito sincero. Eu sempre assisto depois dublado, da mesma forma e do mesmo jeito. Às vezes você deixa alguma coisa escapar, a não ser que você saiba japonês aí fluentemente. Mas você, sim, deixa uma coisa escapar e você nem entende. É igual o filme de Demon Slayer. Eu assisti dublado e falei, cara, eu deixei essa parte passada. Dá pra fazer um vídeo, dá pra fazer uma teoria. E isso acontece bastante. Então vamos aguardar esse segundo semestre de 2022 para ver Demon Slayer, a segunda temporada. E, obviamente, quando lançar, galera, eu vou trazer em primeira mão aqui no canal os locais para você assistir Demon Slayer, a segunda temporada dublado. Eu já vou recomendar pra vocês, galera, a Controll e a Funimation, porque são as retentoras oficiais do anime aqui no Brasil. E antes de terminar o vídeo, eu vou mandar um salve para as pessoas aí que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para o Mega Otaku, para o Kawan VT, para o meu amigo Assault Mod, para o João Uchiha, para o Tyson Andrade, para o Henrique Games, para a Thaís Tironi, para o Akasa Lua Superior 3, para o VW Nerd, para a Débora Ryuga, para o meu amigão Kaiser, para o Gustavo Lima, para o irmão do Smurf, para o Marcelo, para o Dino D'Artou, para o Clayton Bastos Paiva, para o Luca, para o Sonic, para a Raikaze Kun, para o Pedro Rafael, e o último aí, Paulo Marcelo. Um salve, um abraço para todos vocês. Galera, falaram todas as coisas. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.